Vamos falar de como o governador Ratinho garantiu mais 15 novas praças de pedágio no Paraná? Durante a campanha, o governador Ratinho se disse contrário aos pedágios. Após eleito, a conversa mudou. Mas o pedágio acaba em 2021, certo? Errado. Deram um jeitinho para que o pedágio continue exatamente como está. Se não, pior. No mandato passado, fiz parte de uma frente parlamentar contra o pedágio. E a Assembleia do Paraná garantiu que se o contrato fosse feito aqui no Paraná, não seria nos moldes que temos hoje. Pasmem, senhores, a coincidência. Sabedor que era disso, Ratinho Júnior devolveu a concessão das estradas federais para Brasília. E junto com as estradas federais que devolveu, Ratinho Júnior entrega também as estradas paranaenses. A nova licitação será feita pelo governo federal lá em Brasília. E como será feito o novo pedágio? Como era o pedágio do governo federal, aquele baratinho entre Paraná e Santa Catarina? Não. Será feito por modelo de outorga. Praticamente o mesmo modelo, caro e ineficiente, que temos hoje aqui no Paraná. E essa manobra do governo estadual, do governador Ratinho com o governo federal, irá garantir aqui no Paraná 15 novas praças de pedágio. Ah, mas o pedágio vai abaixar. Será cortado pela metade. Amigos, o Ministério Público Federal falou que o atual pedágio do Paraná é cinco vezes mais caro do que deveria ser. Pela metade, continua duas vezes e meia mais caro do que um preço justo. Ratinho Júnior, que se dizia contra o pedágio, mexeu, mexeu, mexeu em tudo para deixar tudo exatamente como está. Com certeza alguém vai comentar. Ou abaixa ou acaba. Mais de 40 ações contra o pedágio no governo Requião. O governo que nos sucedeu, desistiu dessas 40 ações, fez acordos com o pedágio. Acordos que acabaram em um grande escândalo, descoberto pelo Ministério Público Federal. Restou claro nas investigações que tudo aquilo que nós falávamos era verdade. O pedágio era superfaturado. E os escândalos mostraram que entre esses acordos houve corrupção, envolvendo pedageiras e governo. Muita gente presa, muita gente ainda sendo investigada. O Ministério Público afirmou que a tarifa do pedágio no Paraná custa cinco vezes mais do que deveria custar. As obras do contrato do pedágio não aconteceram. Existem inúmeras obras atrasadas que não vão acontecer porque o governador Ratinho não cobra das pedageiras que essas obras aconteçam. E sim, você viu o governador inaugurando grandes obras do pedágio. Obras estas que o pedágio foi obrigado a fazer devido a um acordo com o Ministério Público Federal naquele escândalo de corrupção. Não estamos livres das pedageiras que tocam hoje as estradas do Paraná. Superfaturada, muito cara e sem obras, porque elas irão participar da licitação lá em Brasília. O modelo será praticamente o mesmo. E o custo do Paraná continuará muito alto. Continuaremos tendo pedágios, teremos 15 novas praças. Será praticamente impossível ir aqui no Paraná de ponto A a ponto B sem passar por uma praça de pedágio. Veja a importância da coerência entre o discurso e a prática. Ratinho se elegeu dizendo ser contra o pedágio e após eleito governador, deu um jeito de deixar tudo exatamente como está e ainda dizer que a culpa não foi dele. Tchau, tchau.